A Rosiane da W São Paulo separou dois carros aqui pra quem tá querendo um Volkswagen zero quilômetro com preço lá embaixo, aquele carro de oportunidade mesmo. Então eu vou mostrar pra você agora e falar o preço deles. Qualquer carro Volkswagen zero quilômetro você vai encontrar aqui. Mas esse aqui é um Gol Special, modelo 2003, desembaçador e calotas. Por quanto sai esse carro? Ele é único, né, Rosiane? Único. Por quanto você tá fazendo? R$ 14.700. Quer dizer, tá abaixo do preço normal. Muito abaixo. Né? O carro único, gente. Esse Polo 1.6, modelo 2003 também, conjunto elétrico, ele tá saindo por? R$ 27.900. Também único, tá? Detalhe, nos dois você ganha o Insul Filme. É presente pra você. Tem zero quilômetro Volkswagen de montão aqui. Agora, se você tá querendo um semi novo, vem pra cá também. Eles estão com o estoque bem grande. Tem um presente legal nos carros que a gente vai te passar o preço agora. Eles estão fazendo assim, ó. Primeira parcela do IPVA, presente. Presente. Insul Filme? Presente. Presente também, tá? Quem tá procurando uma Pali Weekend, tem uma bonita aqui, acho que você vai gostar dessa, hein? Ó, Pali Weekend ELX, ano 2000. Direção, vidro e trava. Por quanto você faz esse carro? R$ 14.900. Ganha o Insul Filme, a primeira parcela do IPVA. Isso. Certo? Tem o Gol, ó, esse aí é o único dono, hein? 16 válvulas, 2001. Vidros e travas elétricas ele tem. Por quanto? R$ 15.800. R$ 15.800. E pra finalizar esse Gol aí, olha, que também tá bem bonito, por 1.6 MI, ano 98, quatro portas sem direção, vidro e trava, por R$ 14.800, certo? R$ 14.800. Dá um chorinho nesse aqui? R$ 14.000? Dá pra fazer R$ 14.300? Não, o gerente tá ali gritando, não, na Avenida Santa Catarina, número 1415, no Jabaquara, pertinho aqui do aeroporto, né? De Congonhas. E o telefone é 5564-1900. 5564-1900. Dá a missão.